Gael foi prematuro, né, nasceu de 34 semanas, você foi uma mãe de UTI, ficou 19 dias na UTI. Nossa, meu mundo caiu, Monique, mas eu nunca imaginei ter um parto às pressas e descer pra UTI, porque é um pesadelo. A gente não precisa se anular pra cuidar bem dos nossos filhos, eu acho que é importante que a gente fique bem, pra que a gente consiga ser ainda melhor pra eles. Foi maravilhoso voltar, maravilhoso, respirar, voltar com ares novos. Você pode tudo, Bruno, tudo o que você quiser. Se eu for não nascer, dá pra eu estar toda envergonhada, porque não tô acostumada a receber elogios. Como que você administra hoje a Micaela da novela com o Gael? O tanto que é importante a rotina pra um bebê. Uma criança, quando você, durante o dia, você sai desses horários da rotina, a noite dele é péssima, ele nem dorme bem. Péssima. É. Oi, gente. Delícia a gente estar aqui mais uma vez, com o nosso jeito de ser, e mais uma vez, o meu vídeo sendo feito em live. Pois é, estamos confinados e a gente não pode parar. Minha querida entrevistada de hoje é uma atriz, que vocês adoram, né? E ela foi mãe há pouquinho tempo, só, gente, que ela foi mãe prematura. Pois é, o bebê dela ficou na UTI, e isso trouxe um aprendizado muito grande pra ela, porque mostrou que nem tudo tá sob o nosso controle. Só que ela, como uma mulher incrível, como todas as mulheres que a gente conversa aqui, ela deu a volta por cima, já voltou ativa e tá na novela. Salve-se quem puder. Pois é, só que nesse momento ela tá parada, confinada, esperando a Globo chamar de volta pras gravações. Antes de eu contar quem é que a gente vai conversar, gente, se inscreve. Por favor, é tão importante pra mim, se inscreve, curte, comenta meus vídeos. Ah, não se esquece de ativar o sininho das notificações, porque aí toda segunda-feira, 11 horas da manhã, vocês vão receber os meus vídeos. Combinado? Sabe quem é a nossa entrevistada de hoje? Tchan, tcharam! Sabrina Pedralha, querida atriz, bem-vinda! Ai, Monique! Oi, meu amor! Ai, que delícia! Bem-vinda, né? Finalmente! Finalmente, né? Acho que tem uns dois anos que eu quero conversar com você aqui no meu canal, né? Ai, isso! Que bom que deu certo, seu canal tá bombando, eu tô muito feliz de estar aqui. Tinha várias coisas pra conversar com você. E eu queria conversar, conversar, conversando sobre uma coisa mais importante na sua vida atualmente, que é seu filho, que é o Gael, né? Gael tá com um aninho, não é isso? Não, vai fazer um ano agora, dia 1º de maio. Quase um ano, tá com 11 meses, daqui a pouquinho. É lindo demais, eu sinto acompanhado, ele é muito lindo. E o que eu queria começar conversando com você é que Gael foi prematuro, né? Nasceu de 34 semanas, você foi uma mãe de UTI, ficou 19 dias na UTI. E eu, como mãe, eu acho que eu não consigo imaginar o que uma mãe sente, passa, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra mim essa experiência, o que que significou pra você, como mulher, como mãe, passar por isso, né? Ter um bebê que você não sabe o que vai acontecer com ele, né? Na verdade, um bebê de UTI é isso. Nossa, meu mundo caiu, Monique. Porque, assim, a gente se prepara pra tudo. Então, eu li muito sobre parto, tipo de parto. Me preparei, porque eu ia tentar o parto normal, e se não desse, eu iria pra cesariana, não teria problema nenhum. Mas eu nunca imaginei ter um parto às pressas e descer pra UTI, porque é um pesadelo. Você se imagina subindo pro quarto, recebendo as pessoas, e, de repente, aquele corredor de mães esperando o horário de ver os seus filhos, esperando o médico, e a cada dia uma novidade, você não sabe se o seu filho vai ficar vivo. Então, é muito tenso. Acho que foram os momentos mais difíceis e mais tensos da minha vida. Assim, foi muito difícil. É, porque uma coisa que eu lia, que você colocou, que você leu tudo que você podia, você se informou sobre tudo, mas você não leu em lugar nenhum aquilo. Então, de repente, você que é uma pessoa toda organizada, você até programou a sua gravidez, foi tudo muito organizado, e, de repente, saiu do seu controle. Foi muito difícil, e, graças a Deus, a minha história acabou bem. O que que se transformou em você como mulher, na sua pensamento, você como mulher? O que que você mudou ter passado por isso? Mudou alguma coisa dentro de você? Tudo. Eu sou muito mais sensível, eu sou muito mais... Se alargou em mim. Acho que meus sentimentos todos ficaram muito mais a flor da pele, muito mais profundos. Porque meu tipo de choro mudou. Eu descobri um novo tipo de chorar, um novo tipo de sorrir, um novo tipo de babá com o Gael. Eu lembro que na UTI foi muito engraçado. Eu chorava de um jeito que eu nunca tinha chorado na vida. E aí eu sou doidinha, né? Aí eu parei e falei assim, Ramon, eu nunca tinha chorado esse tipo de choro. Vou registrar. Para um dia... Olha que louca. Para um dia usar isso. Eu estava serena, e as lágrimas caíam de um jeito. Eu estava sentindo tantas coisas ao mesmo tempo. Tão diferente de tudo. Tão potente, tão diferente de tudo que eu já tinha sentido. Um medo. Que eu nunca tinha sentido esse tipo de medo. Uma impotência. Eu nunca tinha beirado esse sentimento de impotência tão profundo. Eu penso muito nisso. Porque a gente é guerreira demais. Então, não tem problema. Eu acho que a gente não veja. Que a gente não pense. Eu vou dar um jeito. Eu vou resolver. E a gente faz um milhão de coisas para resolver. E, de repente, você viu a coisa mais importante da sua vida ali na sua mão. E você não podia fazer nada. Nada. Eu acho que essa é a maior dor do mundo. É. É uma dor. É uma dor. E você não sabe se o seu filho vai ficar vivo. Graças a Deus deu tudo bem. A gente imagina isso tudo. Eu acho que é um aprendizado para qualquer pessoa que passa isso. Hoje em dia, a medicina, graças a Deus, é maravilhosa. Está a conta dessas coisas. Como é que foi a volta para casa? E a sua vida com isso tudo? Foi difícil voltar ao normal? Muito difícil. Muito difícil. Porque eu só tinha olhos para o Gael. Eu grudei nele. Eu não pensava nem um minuto. Eu pensava em mim. Às vezes... Você acha que isso foi normal? Hoje você vê um pouco de paranoia. Você agora de fora. Ah, eu acho que é um pouco de paranoia. Não precisa. A gente não precisa se anular para cuidar bem dos nossos filhos. Eu acho que é importante que a gente fique bem. Para que a gente consiga ser ainda melhor para eles. Então... É... Você está bem com você, com o teu marido, com a tua vida. Para você poder estar mais feliz e bem para ele, né? Com certeza. Eu estava um caco. Nos primeiros três meses, eu estava um caco. E eu achando que tinha que dar conta. Eu não dormia. Eu não dormia. Depois de três meses, comecei a passar o bastão. Para a minha mãe, para a minha sogra. Porque as pessoas queriam me ajudar e eu não deixava. Eu vi... É, não é bom. Isso não é bom. Com certeza. Não é bom. Tem que aceitar ajuda. Aceitem ajuda. Tem que aceitar ajuda. É, claro. Não faz bem. Porque... Porque a gente não pode esquecer da gente, né? Com quanto tempo você voltou a trabalhar? Eu vou ter... O Salve Seem Poder foi o primeiro trabalho que você fez? Não. Foi, foi. Comecei as reuniões da novela, que eu comecei a vir para o Rio, com sete meses. Em algum momento, quando o Galo passou por isso tudo, você chegou a pensar alguma vez em desistir da profissão? Ah, sim. Não desisti da profissão. Mas eu já sabia que teria novela. E eu pensei em abrir mão da novela, sim. Eu falei... Essa novela. É. Não vou trabalhar antes dele fazer um ano. Mas depois eu acalmei o coração e vi que era possível. Era possível e necessário, né? E necessário. Porque foi maravilhoso voltar. Maravilhoso. Respirar, voltar com ares novos. Você pode tudo, Bruno. Tudo o que você quiser. Se eu for não nascer, dá para eu estar todo envergonhado. Porque eu não estou acostumada a receber elogios. Você me contou que, depois que você foi mãe, você tem conversado com mulheres que estão se reinventando depois da maternidade. Estão mudando a sua vida. Tem batido um papo com essas mulheres, colocado até no seu Instagram. Me conta isso. O que é isso que te deu esse interesse de fazer? O que é? Então, quando eu fiquei grávida, eu entrei em vários grupos de mulheres. Entrei no próprio Instagram. Comecei a seguir mulheres que falavam sobre maternidade. Porque isso é ainda um assunto novo para mim, que eu estou tateando, estou lendo o que eu posso. As minhas leituras são todas voltadas para isso, ultimamente, para a mãe. Mãe de primeira viagem, ainda. E aí, eu me conectei com mulheres que me contaram suas histórias, que deixaram de trabalhar. Outras que deixaram de trabalhar e inventaram um novo trabalho, abriram uma empresa. Ah, e eu senti falta de um sling, de um canguru diferente. Então, eu resolvi desenvolver. Ah, e eu senti falta de um tapetinho emborrachado, que eu conseguisse fazer atividades que... Outras atividades que pudesse molhar ou dar uma fruta, aplicar o BLW, sem precisar ficar louca. BLW, da introdução alimentar, sem precisar ficar louca. Então, criei um tapetinho que fosse impermeável. Então, eu conversei com essas mães que pararam, que puxaram o freio de mão das suas vidas e mudaram seus rumos. Mães empreendedoras, maravilhosas. E eu falei, cara, eu acho que a gente tem que se ajudar. E como a gente tem uma voz, assim, nas redes sociais e tudo, eu resolvi apoiar essas mães. E de maneira... Nossa, que bacana. Porque eu estudando hoje essas mulheres que se reinventam em muito disso, eu tenho visto muito essas mães que, assim que têm filho, elas querem realmente dar uma mudada. Eu conheci uma mãe psicóloga, que aí ela teve muitos problemas com o filho. E aí ela largou a psicologia, se especializou em... Não largou. Mudou a vertente da psicologia. Ela foi para a psicologia infantil. E hoje ela é uma das... Dá muitas palestras sobre educação positivista. Que é uma educação gentil para crianças mais difíceis. Isso por causa do filho dela. Por causa do filho dela. É, eu acho incrível. A vontade que as mulheres têm de mudar depois que uma coisa transforma a vida delas, né? Nossa, eu sou uma que, assim, não aceito qualquer trabalho hoje. Eu tenho... É porque trabalhar significa largar seu filho, né? Então, para largar seu filho é isso? Peça infantil. Estou louca. Vem cá. Eu fiz muita coisa da Vitória em Teora Pequena. Eu fiz muita. Porque eles iam, eles assistiam todas. Vitória, com dois anos, eu chego e eu estar dançando no palco. A Vitória subiu a escadinha no meio do palco para ficar comigo. O máximo. Eu tenho experiências incríveis porque eu fiz muita peça infantil. Ah, eu quero muito. Eu quero muito. Eu estou produzindo um Pinóquio. É que eu vou fazer o Pinóquio. Vamos ver se a gente consegue agora. Ai, que máximo. Aí você vai ver, ele já vai entender. Vai estar com você todo sábado, domingo, na primeira fila, te assistindo. Ai, já pensou? Eu vou chorar hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que você administra hoje a Micaela da novela com o Gael? Como é que você faz? Ai, bom. Você grava muito? Como é que está o esquema da Micaela? Eu conversei com o Daniel Ortiz e eu expus para ele, tanto com o Daniel quanto com o Fred, que eu não gostaria de gravar muito, assim, enlouquecida. Que eu precisava de um tempo para acompanhar esse primeiro ano do Gael, né? Esses primeiros dois anos eu acho que são muito especiais. Então, eu não queria... Então, eu conversei bastante com eles e eles me garantiram que ia ser uma personagem bacana, mas que eu não ia gravar tanto. Você tem ajudante aqui no Rio, gente? Porque a Sabrina é de São Paulo e teve que vir de Malicuia com a família, com o Ramon, o marido, e todo mundo teve que vir para o Rio morar aqui, né, Sabrina? Está todo mundo no Rio. Todo mundo no Cariocó. E agora, com esse confinamento do Covid, a Globo suspendeu as gravações, está todo mundo em casa esperando ser chamado para gravar de novo. E aí você está sem babá, sem nada, ninguém para te ajudar. Você está só assistindo com o Gael. Estou. E quando volta, você tem ajudante? Você tem que ter uma estrutura de ajuda, senão você não tem como trabalhar. É, eu tenho uma ajuda. Quando eu comecei a pensar em voltar a trabalhar, quando eu comecei a vir para o Rio, eu conheci uma mamãe empreendedora chamada Tissa Calil, que ela é uma consultora materno-infantil de rotina. Ela disse que a rotina é fundamental para bebês e crianças. E eu não tinha muito uma rotina, eu estava na livre demanda e era uma loucura. Aí eu conheci a Tissa e ela me ajudou a criar uma rotina de acordo com a personalidade do Gael. Então foi muito interessante, foi um trabalho super individual para o tipo de bebê, pela personalidade dele. Gente, essa dica é muito boa que a Sabrina está dando. É um trabalho muito particular com cada bebê. Então ela me ajudou a encontrar uma pessoa que eu conseguisse trazer para o Rio, para ficar aqui comigo e me ajudar nos dias que eu estivesse gravando. Eu cumpro a rotina certinho que ela me passou. Você é metódica, né? Eu sou fofinho. Eu tento ser, eu sou meio atrapalhada. Isso é uma dica muito boa que a gente pode abordar aqui. O tanto que é importante a rotina para um bebê. Horário de comer, horário do soninho, horário de tomar o sol, horário de brincar. Tanto que com uma criança, durante o dia, você sai desses horários da rotina, a noite dele é péssima, ele nem dorme bem. Sabrina, você está mamãezona. Você já quer o segundo? Como é que você estava pensando? Já quero o segundo, o terceiro. Eu quero família grande. Eu quero ter uma família grande. Eu queria que você desse uma dica para as mulheres atuais, que estão em casa, que estão trancadas, com filhos pequenos da idade do Gael. Tem alguma dica, alguma coisinha que você aprendeu, que você pode passar aqui? Vamos interferir às crianças de um ano? Olha, eu estou numa fase assim, porque o Ramon está trabalhando muito de casa. Então, eu estou com um apartamento para administrar. E isso nunca foi problema para mim, porque eu sempre fui dona de casa também. Sou dona de casa, mas é difícil cuidar da casa e ter um bebê de 10 meses que te solicita o tempo todo. Então, eu comecei a desencanar um pouco. Então, no final de semana, é a faxina da casa. Dia de semana, eu faço o que dá enquanto ele dorme. E quando estou com ele, é momento presente. Estou com ele e fico desenvolvendo... Eu fiz já... Eu fiz uma gelatina incolor com brinquedinhos dentro para estimular a textura, porque é gelado. E é uma textura diferente à gelatina. Ele ficou meio com nojinho e daqui a pouco conseguiu pegar o primeiro brinquedinho. Ele viu que tinham outros, então, fico criando atividades. Dou fruta para ele se lambuzar. Tudo bem que vai fazer sujeira, paciência. Depois, a gente limpa e vou fazendo estações de brinquedo. Peguei caixa de papelão, fiz um carrinho de papelão para reinventar. Porque eu falei, não vou sair e ficar comprando mais brinquedos. Então, comecei a reinventar aqui, reinventar os brinquedos. É isso aí. E eles adoram caixa, né? Eu lembro de um monte de brinquedos. Não podia ser uma caixa de remédio? Adorava ficar com caixa de remédio, sacudindo. Adorei conversar com você. Eu acho que você é muito otimista, né? Você está vendo tudo. Como é que você está vendo tudo aqui para frente? Ah, eu acho que esse confinamento está fazendo todo mundo repensar, né? A gente depende muito uns dos outros. Então, eu acho que a gente, eu tenho certeza, que a gente vai sair dessa muito melhor. E o mundo, eu acho que daqui para frente vai mudar. Eu acho que, mas eu acredito que já já a gente vai sair e vamos sair melhores e mais conscientes de que a gente precisa se ajudar. É, e dando valor a coisas muito menores do que a gente estava dando antes, né? A coisas muito... É o outro, né? O carinho, o afeto, coisas pequenas. Compartilhar. Ah, tá bom. Ô, Sá, obrigada, tá? Adorei conversar com você. Gente, não esquece de curtir, comentar. Pode fazer suas perguntas aí, depois eu mando para a Sabrina, linda. Obrigada, tá? Obrigada, Monique. Amei. Beijão, gente. Beijo. Tamo junto e misturado. Tchau. Tchau, beijo. Tchau. 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 Tchau.